Santo do dia. Hoje, dia 2 de maio, a igreja celebra o dia de Santo Atanásio. Atanásio, de raríssima inteligência, nasceu em Alexandria do Egito no ano de 296. Esta cidade era, na época, o mais importante centro comercial e cosmopolita do Império Romano. Em 319, o bispo Alexandre ordenou Atanásio o diácono. Ele já conhecia a língua grega bem como gramática e retórica, em função de sua boa formação e educação. Em 325, como secretário e assessor deste mesmo bispo, Atanásio participou do primeiro concílio ecumênico de Nicea, que condenou a heresia ariana. O arianismo afirmava erroneamente que Cristo não tinha a mesma substância do Pai, sendo inferior a ele. Seus discursos, embasados em perfeita argumentação bíblica e com doutrina lúcida, expuseram todos os erros dos hereges, condenando irrefogavelmente seus falsos ensinamentos. Definiu-se assim, solenemente, o credo rezado até hoje. O brilho, clareza e evidência da sua contestação da heresia deixou a todos admirados e despertou o ódio dos arianos. Três anos depois, com a morte de Alexandre, o povo e o clero colocaram Atanásio como seu sucessor. Seu bispado, de 45 anos, 328 a 373, teve 17 deles no exílio em cinco ocasiões diferentes por causa das perseguições promovidas sob quatro imperadores diversos, pela influência dos arianos ainda ativos e dos quais era o mais vigoroso opositor. Além disso, por cerca de seis vezes, teve que fugir para não ser morto pela população da cidade. Nos primeiros anos, ainda teve a oportunidade de visitar as igrejas da sua diocese, que incluía o Egito e a Líbia, e de se encontrar e conviver com eremitas e monges do deserto, como São Pacômio e Santo Antão. O primeiro exílio ocorreu entre 335 e 337. Melécio de Helicópolis e seguidores, que não haviam aceitado o concílio de Niceia, o acusou de maus tratos. Eusébio de Nicomédia, ariano, ou depois, no primeiro concílio de Tiro, de 335. O caso foi levado ao imperador Constantino I, em Constantinopla, onde Atanásio foi acusado de interferir com o suprimento de cereais do Egito, e exilados em julgamento formal pelo imperador em Augusta dos Tréveros, Tréveres, Alemanha, na Gália Bélgica. Segundo exílio, 339 a 346. Com a morte de Constantino, Atanásio voltou a Alexandria, mas em 338, Constâncio II, filho e sucessor do imperador, renovou o banimento. Atanásio foi para Roma, protegido por Constante, imperador romano do Ocidente, e pelo Papa Júlio I, que no sínodo de 341, inocentou Atanásio. Este foi então para Sárdica encontrar-se com Santo Ósio e participar de um conselho, mas Eusébio e seguidores convenceram Constâncio II a ordenar a pena de morte se Atanásio voltasse para Alexandria. Mas em 346, Constante garantiu a volta a sua Sé, onde foi recebido como herói e iniciou uma década de paz e prosperidade. A morte de Constante, em 350, tornou Constâncio II o único imperador e ele impôs ao Santo Bispo o terceiro exílio, 356 a 361, no Alto Egito, para onde Atanásio fugiu, escondendo-se em diferentes mosteiros e eremitérios. Voltou em 361, depois da morte do imperador, e convocou um conselho tratando da trindade, que definiu penas leves para os bispos arianos arrependidos e outras severas para os líderes heréticos. O quarto exílio, 362 a 363, foi determinado pelo novo imperador, Juliano o Apóstata, e passado no Alto Egito até a morte dele, em 363. Dois anos depois, outro imperador, ariano, valente, exilou ainda pela quinta vez Atanásio, entre 365 e 366, até que autoridades locais conseguissem a suspensão da pena. Durante esse tempo, Atanásio escondeu-se no túmulo de sua família, nos subúrbios da cidade, saindo apenas às noites para cuidar do seu rebanho. Estas idas e vindas e seguidas perseguições originaram a expressão latina Atanásios contra o mundo. Atanásio contra o mundo. Em seus últimos anos, o santo bispo cuidou dos prejuízos causados por tanto tempo à sua sé. Retomou seus escritos e pregações, sedimentando as conclusões do concílio de Niceia sobre a divindade de Cristo e a trindade. Em 373, tendo consagrado seu sucessor, Pedro II de Alexandria faleceu aos 2 de maio, dormindo com 77 anos, reconhecido por toda a igreja. Além da sua firmeza na ortodoxia da fé e sua heróica perseverança em defendê-la diante de todas as perseguições, pessoalmente, santo Atanásio demonstrava igualmente inúmeras virtudes santas. Era humilde e verdadeiro, acessível a todos, doce e compassivo, afável e sem cólera, amável nas prédicas e na conduta, caridoso com os pobres, condescendente e com os humildes, intrépido contra os soberbos. Repreendia com doçura, era indulgente e sem fraqueza, firme e sem dureza, fervoroso e assíduo nas orações, jejuava austeramente, sendo incansável nas vigílias. Para tudo isso, preparou-se na meditação do mistério da encarnação de Cristo, dos seus sofrimentos e mortes, de modo a imitá-lo na conduta. Outra grande contribuição de santo Atanásio foi impulsionar, no ocidente, a vida monacal. No seu exílio em Roma, foi acompanhado por dois monges santos e exemplares, Amônio e Isidoro, que conquistaram mesmo os não fiéis, e assim o monarquismo começou a florescer a partir das galhas, sob a influência do santo bispo. Atanásio foi um profundo e fecundo escritor, apesar das dificuldades criadas pelos frequentes deslocamentos. Sua primeira obra, em dois volumes, anterior a 319, foi Contra os Pagãos, sobre a encarnação do Verbo de Deus. As primeiras obras clássicas de teologia clássica mais desenvolvida. A carta sobre os decretos do Conselho de Nicea, de decretes, é uma referência histórica e teológica importante. Outras cartas são, cartas da Serapião, tratando da divindade do Espírito Santo, com base na tradição, na fé e ensinamentos dos apóstolos e dos santos padres. Carta Epiteto de Corinto, que antecipa a futura controvérsia sobre a divindade de Cristo. E uma carta ao monge Dracônio, instando-o a assumir o bispado. Entre 346 e 356, uma década de paz, escreveu Apologia contra os arianos, Quatro Orações contra os arianos, Apologia a Constâncio, Apologia por sua fuga e História dos arianos. Essencialmente, o que ele fez foi imitar a Cristo, o que também nós devemos buscar, incansável e perseverantemente, de modo a obtermos as graças necessárias de Deus para agir coerentemente como ele nesta vida. Constância e aprofundamento no conhecimento e serviço de Deus, eis o seu legado para nossa vida prática. Oração Pai de amor constante e zeloso por nós, seus indignos filhos, concedem-nos por intermédio de Santo Atanásio a firmeza para exercermos as nossas obrigações nesta vida, tudo direcionando para vós, que sois a verdade, de tal modo que, escrevendo no exílio deste mundo a Apologia das Obras de Caridade, pelo exemplo e serviço ao próximo e à Igreja, mereçamos a vossa acolhida infinita no recolhimento de ter o nosso nome contra o mundo e a vosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Nossa Senhora. Amém.